E olha, a adolescência por si só já é um período aí de muitas, mas muitas dúvidas e também superações, né? Passar por essa fase na era digital com as redes sociais tão presentes em nossas vidas é ainda mais difícil. Uma pesquisa mostrou que principalmente as meninas nessa faixa etária têm sofrido demais com ansiedade e também depressão, olha só. Tamires e Yasmin são duas lindas adolescentes que sofrem com problemas de autoestima. Elas contam que olham as meninas nas redes sociais e não se acham tão bonitas quanto elas. Se cobram por isso e ficam até deprimidas em algumas situações. Como tem muitas meninas que na maior parte do tempo são padrão, né? Elas são lindas, são magras, geralmente não tem nenhum nada na cara, nenhum defeito, quase não tem espinha. Aí eu fico olhando, eu fico triste até, porque eu fico me cobrando, tentando ver quais os produtos que elas usam. As jovens contam que não desgrudam do celular, acompanham as redes sociais durante todo o dia, gostam de ver as fotos. O que os amigos e os famosos estão fazendo, ficar sem o aparelho seria um grande sofrimento. Eu já fiquei um tempo sem e é muito péssimo, porque você fica desconectado, você não fica sabendo de nada que acontece, sem conversar com os outros. E eu me sinto excluída, eu me senti excluída. As meninas dizem que sabem que acompanhar tão de perto as redes sociais faz mal para elas, mas contam que não tem como evitar. Os ídolos se tornam mais do que referência. São metas a serem atingidas. Um trajeto muitas vezes longo e doloroso. Isso acaba sendo um paradoxo, porque ninguém é igual a ninguém. E aí uma pessoa ficar tentando, buscando ser igual a outra pessoa, ela nunca vai conseguir. Isso acaba torturando ela por dentro. Muitas pesquisas têm sido feitas envolvendo o público adolescente e o comportamento diante da tecnologia. As pesquisas mostram que as meninas adolescentes sofrem mais com ansiedade e depressão do que os meninos. E esses sintomas têm sido agravados principalmente por causa do uso das redes sociais, cada vez mais presentes na vida dos jovens. A psicóloga explica a dificuldade enfrentada pelos adolescentes neste período de transição da infância para a fase adulta. E diz que os pais devem ficar de olho no uso excessivo das redes sociais, que pode gerar sérias complicações até de saúde. Elas gastam entre 3 e 4 horas por dia vendo a rede social. E isso leva inclusive a insônia, a autoimagem, fica completamente, não sabe mais se aquilo que ela é, pode ser, se ela pode sair na rua, ela vai ser aceita. Para se ter uma ideia, uma em cada 4 meninas analisadas, apresentou sinais relevantes de depressão por conta do tempo que elas ficam nas mídias sociais. Eles não se encontram, eles se acham feio, o mundo prega que todas as mulheres têm que ser magérrimas para ser lindas e gostosas e que você precisa sempre estar usando a roupa tal. Então assim, se eu tenho autoestima baixa, eu vou acreditar naquilo. É, e realmente é uma situação que tem piorado cada vez mais. Os adolescentes sentem muito isso, mas os adultos também. Tem pessoas que são movidas a likes, né? Quantas curtidas eu tive na minha foto. Aí começa a observar, então, olha, se eu não tive aceitação nessa foto é porque eu não estou bonito, porque eu estou feio, porque eu estou gordo, porque eu estou magro, porque eu estou com cabelo assim, estou com cabelo assado. Aí fica essa cobrança que a sociedade já impõe para a gente todos os dias, depois a cobrança fica ainda maior nas redes sociais. E as pessoas na internet são cruéis. Muito, 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 muito cruéis. Teve um caso essa semana que tem bombado aí nas redes sociais e também na internet envolvendo, por exemplo, a apresentadora Xuxa. Toda a fama que ela tem, toda a história que ela tem na televisão brasileira foi colocada em xeque por conta de uma foto que ela colocou apresentando cabelos brancos. Gente, todo mundo envelhece, a idade chega para todo mundo, a idade tem que chegar para todo mundo com consciência, vai chegar para você que está do outro lado, vai chegar para o hater que foi lá e criticou e uma chuva de críticas falando que a vida dela tinha acabado, que a carreira estava embaixo. Gente, é muito triste, muito triste mesmo. Imagine você, essa pressão que é feita pelas pessoas na internet na cabeça de jovens, cabeças que estão em formação, são cabeças que precisam de orientação e muitas vezes não têm e acabam sofrendo por toda essa história, porque tem um monte de gente idiota, desculpe a palavra, mas muita gente idiota que vai nas redes sociais e acaba mostrando aí, acaba cobrando das pessoas algo que não existe. Isso sem falar nas pessoas que têm a felicidade de Facebook e a felicidade de Instagram, né? Tem muita gente que está lá, vai viajar, tira uma foto, nem curte o local, só está tirando foto para postar nas redes sociais. Um relacionamento que é uma porcaria, tem ali um casamento que não vai para frente, cheio de problemas, mas as pessoas postam fotos para mostrar que estão bem. Ou então estão em locais ali que vão curtir com os amigos, enfim, ficam postando fotos para mostrar que estão felizes e muitas vezes estão super amarguradas por dentro. Vamos parar com isso. O celular, a tecnologia veio para ajudar a gente, não para ser o inimigo da sociedade, mas infelizmente a forma como tem cabeado tem se tornado sim o inimigo número um da autoestima, inimigo número um do lado psicológico das pessoas. Então você que é pai, você que tem uma irmã mais nova, um irmão mais novo, ou então você que é avô. Está vendo que a criançada está ficando muito aqui nas redes sociais? Acompanhe, fique em cima, porque muitas vezes elas podem estar sofrendo caladas. Isso é um perigo, é um perigo danado, combinado?